A intenção está no Siena, tudo é vacatório e cambia a situação no hospital para melhorar o cuido, melhorar o serviço, barra e guarda-se no hospital, barra e guarda-se no hospital. O que nós temos desejo de ir no hospital, o que o cambio nós queremos introduzir? Vamos comparar o hospital na IMSAM, com comparação de dia e noite. Vamos comparar o IMSAM, tudo o que está ganhando. O que é bom? Inversão no acordo assim, segura no benefício da comunidade de Aruba para o melhor cuido, o melhor serviço. O que é o hospital? Tem muita gente de capacidade, tem muita gente de qualquer mira de câmbio, tem muita gente que está willing para trás, para ajudar também no câmbio, mas simplesmente é o management que nós temos. Não é percurar para sair aqui, mas eu quero um começo novo, segura, nós também logra, cumpre o propósito, cumpre o nosso manejo e nós visão para o que trata de cuido médico e saúde público em geral na Aruba. Não é percurar para sair aqui, não é percurar para sair aqui.